O Vento A Paisagem da Mente Chega ao Coração E eu sinto que o mundo Amanhece no mar de paixão Pela janela entre aberta As névoas mexem com os sonhos E cumprindo ao vinho da vida E a nossa emoção Até mesmo o ar que respiro Existe o perfume das flores Que chega e avisa Que a noite está linda demais Vejo o amor, o desejo Que vem do seu corpo E dando prazer Eu me aposto de todas as delícias Dos bosques da vida Que vem de você Na brisa Eu vejo a mais linda paisagem Que somente eu e você Sabemos retratar Você traz do corpo o sabor De um romance escrito Chamado paixão Traz na voz os suaves Acordes da minha canção Você tem o tom da magia Que alegra meu dia E me faz sonhar Eu me aposto de todas as delícias Dos bosques da vida Que vem de você Até mesmo o ar que respiro Existe o perfume das flores Que chega e avisa Que chega e avisa Que a noite está linda demais Sendo o amor, o desejo Que vem do seu corpo Me dando prazer Eu me aposto de todas as delícias Nos bosques da vida Que vem de você